E aí galerinha beleza aqui com mais um vídeo de King Legacy no canal sim gente King Legacy, King Pierce o que você acha melhor né E hoje eu estou trazendo aqui falando tudo sobre essa nova atualização com novos eventos First CA, Second CA, Novo modo Gold Arena gente é Alcined, sistema Recover, Revoque, Nova Dory Quest, Nova 3 Sword, Quer dizer Nova 3 Espada, Novos 8 acessórios, Novos 8 acessórios, Fruit Gansha, Revoque, Novo Título System e também Novo 10 Títulos, Novos 10 Títulos, Adicionado Flames Walkned, Adicionado Wild Style V2, Novo 2 Centings, Car Shake e Skill Rádio Tugger e também em Cresce e Máximo Level Battle Pass for até 50 até 65 Revampad, Giraffe Fruit, Revampad, Leopard Fruit, Revampad, Wolf Fruit, Revampad, Umbler Fruit Então essas é só, então Nova Fruta, Leopard, Nova Fruta, Wolf, Nova Fruta, Rubble e Novos Acessórios, Primeiro de Novo Modo Legacy, Pose, Gacha, Update 4.7, Um Update que veio com novos códigos, eu estou levando a 2.141 E eu vou estar falando sobre essa atualização porque eu estou com 166 gemas e claro, gente, claro que eu vou tentar aqui, é, e o Rave Cantana, oita, peraí galerinha, socorro, é, eu vou tentar pegar aqui as melhores, que eu posso dizer pra vocês, as melhores frutas, também vou tentar fazer muitas coisas ao longo do jogo, beleza? Então, mas antes, gente, nesse vídeo, eu quero explicar pra vocês o seguinte, gente, neste vídeo, eu quero simplesmente mostrar todos os códigos aí de gemas, todos os códigos que estão funcionando aí do King, Legacy, King, Pierce, então meus status está assim, desse jeitinho aqui, ó, defesa da... Pronta, PowerFoot está 5 mil no máximo, e aí, eu estou com a fruta, Fruta Power, então a fruta que, no caso, necessariamente é muito boa, estou com a fruta necessariamente que é muito legal, e, mas, hoje eu só vim pra códigos, então vamos ativar todos os códigos ativos pra vocês, todos os códigos funcionando perfeitamente, E a partir de agora, eu vou estar trazendo todos os códigos funcionando dessa atualização 4, update 4.7, então vamos crescer a tela pra vocês, e vocês vão ver como vai ficar muito top, e vocês vão ficar muito ricos de gemas, pra vocês tentar pegar as melhores frutas, as frutas que veio novas aí, como vocês viram aí, ó, é a fruta Leopard, a fruta Wolf, e ou a fruta Humbley, então, vamos lá, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos crescer a tela pra vocês, E agora, vamos usar todos os códigos, a tela aí está ativa pra vocês, gente, mas eu vou lembrar uma coisa, muitos códigos foram inspirados, por exemplo, gente, eu quero falar pra vocês que todos esses códigos que eu vou colocar aqui nesse chat aqui, ó, vai estar, é só eu colocar pra vocês, pra vocês entenderem porque ele está inspirado, aí depois eu vou passar todos os códigos que estão funcionando, beleza? Então, gente, ó, os códigos que estão inspirados são esses aqui, ó, 1 mililights, 2 bvids, update 4.6, e aí, é, THX White e 2023, então só os novos códigos que estão funcionando perfeitamente pra vocês, então vou passar só os novos códigos que estão funcionando perfeitamente pra vocês, claro, obviamente que eu estou com 166 gemas, porque eu, vamos dizer, gente, Eu não estou, é, no caso, eu não estava girando, mas como aconteceu a atualização, agora eu vou girar pra pegar as melhores frutas, se vocês querem que eu traga as melhores frutas pra vocês, que eu lhe dou pra vocês, faça a troca pra vocês, É, é, usa esse código que está fixado nos comentários aí do Quai, vocês vão ganhar qualquer fruta que vocês quiserem, porque eu vou pegar e vou estar fazendo a troca, você só usa o código do Quai ou do TikTok aí, e vocês vão ganhar aí as melhores frutas em trade, beleza? Porque aqui, ó, no inventário, eu salvo aqui as frutas, no caso, o Fruits, e aqui eu não tenho salvo nenhum, ó, máximo 1, mas eu posso clicar aqui, comprar mais uma fruta 375 robôs, e aí eu vou crescendo, e aí eu vou doando pra vocês, beleza? Então é isso, é, usa o código que está fixado aí do Quai ou do TikTok aí, a partir de agora, vamos usar os códigos, beleza? Vamos lá, vamos lá, os códigos pra vocês, esse código aí, gente, ó, esse código aqui, sub2, lé, é, bug, vai te dar 30 minutos, duas vezes mais XP, e também vai te dar 10 gemas, então coloca aí, sub2, lé, pul, g, g, sub2, lé, pul, g, g, então, usa esse código, você vai ganhar simplesmente aí, 10, é, é, galerinha, 10 gemas e 30 minutos de, é, duas vezes mais XP pra elevar seu level, né? Então, mais um, mais um código aí pra vocês, mais um código incrível, esse código 2MFavor, 2MFavor, ele vai resetar seu status, então, se você, se eu clicar aqui, use, eu vou resetar todos os meus status que tá aqui, no, é, aqui nesses status aqui, então, por exemplo, eu não vou usar esse código agora, porque senão vai resetar meu status, né? Então, mais, coloca 2MFavor, do jeito que tá na tela do seu computador, do seu tablet, do seu celular, do seu notebook, e do seu, qualquer plataforma que você digitar que você esteja usando aí, beleza? Então, vamos usar mais um código, vamos usar mais um código aí, coloca o código aí, ó, update 4.7, eu vou ganhar, ixi, maria, ganhei 20 gemas rapidinho, rapidinho, update 4.7, então, update 4.7, eu acho que foi o melhor, né? Que eu ganhei 20 gemas, então, vamos lá, update 4.7, update sensacional, agora eu tenho 186 gemas, então, usa esse código, você vai ganhar aí, esse, essas gemas aí, então, update 4.7, vai ganhar gemas, e vai ficar muito top aí, num jogo, beleza? Beleza? Então, galerinha, vamos fazer o seguinte, agora, como eu tô cheio de gemas, daqui, é, no próximo vídeo, eu vou estar girando, né, galerinha? Vou estar girando, então, update 4.7, são 3 códigos que estão fazendo perfeitamente, então, são os 3 códigos que vai te ajudar demais, mas é isso, deixa o like, compartilha, inscreve no canal, ativa o sininho, e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho